Até cozinha eu lavei, cara, eu lavei cozinha, mas porra... Isso aí, menino compreendado. Consegui terminar mais cedo que da última vez. Já pegou a manhã. Mas também não dormi, tô sem dormir. Fui começar a fazer os bagulhos às sete e meia da manhã, praticamente. É foda. Eu tô sem dormir, cara. Porra. Então não critique-se no meu jogo, hein. Eu não vou falar nada. Ai... 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 Cara, faltou 18 horas pra baixar os dedos. Porra, velho, joguei um pouquinho de Division 1 mais cedo, porra, bateu uma nostalgia, cara. E tá mesmo no geral 1. Não, não cheguei a ver esse ponto. É que eu fui ver na cidade, acabei fazendo a missão secundária. Pô, ainda tô no início lá. Level 11 ainda. Ah, cara. Eu instala. E, pô. Estala, estala. Dizé, instala aí que até começa o personagem de novo pra gente começar junto. Level 11 ainda. Ele tá de boa. Marquei, tá bom? A gente... A gente tava junto, pô. A gente tava do Division 1. Ah, tá. Tava 11 também? Tomei. Tomei. No. Tangoi. Chateos. E aí? ei, tem um Zeke do meu lado. Meu senhor, o senhor Henраж. Ele tá longe. A fifma lá. Vá pra baixo. Tá indo pra onde filho? Tá indo pra cá Cara, tem gente lá Por volta Tem Tá caindo aí também porra Vai chegar lá nunca Nossa Eu saí aqui rapidinho Tudo errado Corre ali velho Vai pra essas casas aí da frente mesmo Vamos ver o que que rola He 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 Ops Bye Não Quento É um vectora acity Tinha dois vectores Eu tenho um M16 aqui. Será que eu vou pegar um? Estou com a carro. Aventaja. Pegar, Imos. Minha Vector está com... Deixa a mochila nível 2 aqui, que eu achei nível 3. Já tem, já. O cara é 762. Se eu achar, eu te falo. Bom, aparentemente aqui não tem mais nada. A M16 estava onde? Aqui nesse cadarão aqui. Esse aí? É. Eu estou com o Dredd, não está? Eu estou com o Dredd. Estou com o quê? 12. Não, não. Estou com a Vector e a K. Só vou pegar a 12. Se eu achar mais 762. Já está desde quando abrir o jogo. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 65? Não, não é, acabando mais na frente, Pedro, menorzinha, praticamente do lado da grandona. Não se preocupe, é só ele dar a volta por aqui. Acho que ele meteu o pé, cara, que não tá aparecendo. A gente tinha esperado chegar um pouquinho mais perto. Vou na torre aqui em cima. Vamos tentar pegar a casinha. Ai, caralho. Mera aqui, tudo aqui. Cuidado aí com essa torre. Pois é, eu tô na merda aqui, que eu tô sem mira, sem porra nenhuma. Cara, tem a red gacha aqui. Ah, de longe assim, essa distância não vale, nem vale a pena. Vale, rapaz, vai por mim que vai. Tem granada ainda? Não. Ai, tá lá, tá lá, tá lá. Tá, tá. No NA, no NA, atrás da casa ainda. Tá. Um amigo tentou vir buscar ele de casa. Meu de moço. Ó, correu, uma cotada. Acho que tá pegando lá. Ó, atrás da sucata, no NA. Agora foi pra trás da casa. Do 50. Tá, atrás da casa do 150. É, é diferente. A casa da direita. Aham, tô vivendo aqui. Pra mim é diferente. Tá, atrás do casarão, no 55, com a casa da direita. Tá, atrás do casarão, no 55, com a casa da direita. Tá, atrás do casarão, no 55, com a casa da direita. Ai, caralho, que tempo. Caralho, que tempo. Caralho, que tempo. Caralho, viado. Estão me entendendo. Ai ele tá com o pacete. Caiu? Fica quieto, filho. Ah, bem feito. Tô falando pra tu ficar quieto. Não fica? Tem tuas costas também. Eu tava tentando me esconder. Tem o maluco de cá em algum canto. Ai, errou. Vai subir na torre e nem vou. Ai, cuidado. Não faço ideia de onde ele tá. Cara, ele tava pra sua direita. Pra alguma dessas casas lá. Para qual casa? Pois é. Tem que pegar, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê essa força agora? Estão vendo aí com esse caderno de medo aqui Caderno de medo 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 Meu creche achei aquela motinha Era a porra do tanque Aquele tanque de novo? Uhum Enquanto tu vai voltando pro lobby Deixa só dar uma olhada Segura aqui A configuração das teclas A configuração das teclas Ah Bruno Pra alternar mira É ALT Mais o botão direito do mouse Porra Pra alternar em 3 miras inclinadas Minha coisa Alternar mira inclinadas Acabei de ver aqui Mas já sai Eu queria ver quanto aqui também Quadro de FPS Como que eu estou mostrando Mas... Na parte de vídeo Na parte de vídeo cara Não to aqui Já tentei ver Eu não achei não Então... Então aqui o gráfico Limite de FPS no jogo E no lobby Não... Aqui é ilimitado Tudo bem Mas eu queria que mostrasse na tela pra mim Ah tá... E aí... Pode ser FPS que eu estou aí entendeu Aí eu não sei não Não... Deixa quieto Vê se eu não achar não O porra Quebra não Quebra não Caralho 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 ALT Mais da... E só ALT Esquerdo só Ih... Conexão com o host perdido Voltando Já sai do load É que só a música dele É que só a música dele Bora load demorado Dá um pula fora Out F4 nele Não faz não Sai tudo É... Já chega ontem ter crachado essa porra Mas eu no lobby Beleza Prontinho Prontinho Mas eu comprei E aí E aí Eita porra E aí Marquei Deixa eu ver Deixa eu ver E aí 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 Boa Eu achei uma Xcarelli Nossa é Boa Agora eu quero mochila Achei Achei Eu tô com colete no meu 3 que ela pode ser achado no V2 Eu acho que não pode ser mal Tem uma DP aqui em cima Caraca Festival da Xcarelli Puta merda Pera aí Bruno Já volto Se esconde aí vai lá Se quiser deixar a Xcarelli aí Agradece Eu acho que 7 7 2 2 2 5 6 Até que não é respiratório Aí sim Ah A dois aqui Bom, agora é de boa E aí, o que achou de bom aí? Ah, tem capa 2 aqui Colete 2 na outra casa Não, colete 2 eu não quero não Colete 3 Tanto ele morre Peguei aquela Ah, imagino Peguei uma tachanka por enquanto Peguei uma tachanka Pô, deixei nem assim que eu fiquei com a minha puxaceira aí Sacanagem Pô Deve ter mais Aí, tem uma mutante aqui Ué, tu tá com quanto de 762 aí? Ahn, 40 e pouco, mas relaxa, daqui a pouco eu troco de erva Ah, se for o cara, eu pego um mutante aqui feliz Na verdade eu vou fazer isso, não Que maluco Porra Ui Achei a SKS Boa Já tinha coroa aí pra ela Posso até dropar umas balinhas Ah, vou ficar com a cascara ali mesmo, porque eu tô com bastante munição Tá bom Então, beleza Preciso agora de mira Mira e pelo menos um pouquinho de 762 que eu não tenho Peguei esse capacezinho, eu acho que é mais bonitinho Ah, aqui eu já vim, porra Eu já fomei tudo Ah, tem outra casa aqui Que casa? Não Não Já fomos também Então, fechamos já Um Ahn Bom, vou fazer só o tripulho ali Pra que estiver bom Deve ter caras subindo Aí eu já Já veio né Ah tá Eu vi a porta aberta de 3 Eu vi a porta aberta de 3 com a 12 já na mão Não, aí foi o primeiro lugar que eu cair Que eu peguei o 3 nível 3 Eu caí o 3 nível 2 Tem porta aberta ai Tem porta aberta ai Tem um carro ali Ah isso que eu vou tentar fazer Fica ai Tá achando que eu vou? Vou pra pedra aqui atrás Deixa eu com uma cobertura Entrou na casa minha direita Entrou aonde? Casa minha direita verde E eu peguei o carro dele Vem que eu to correndo Vem que eu to correndo Tem que passar negativo Vai 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 Ah Será que ele me viu agora vai me acertar Fudeu Tá cheirando? Não. Mas já botei uma moita na frente aqui, agora é uma pedra e eu tô saindo. Ai, caralho. Hummm, ele tá com a SLR. Tá, ele vai te acertar aí. Caralho. 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 Fiiiis. Fiiiis. Thank you. Temo, gente. Tempo. Caralho. Fala. Então tu aparece no 20 com conexão de rede direto aí? Ah, isso aí tu aparece sempre. Já faz parte do jogo já. Carro. 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 Aqui no 20. Olha, talkedi. Esse tra derrubou gente, tem um ca ar. Vai cara, vai cara, vai cara, vai cara. Aí a gente tem outro. Ah, é tem outro carro já, ai cudeu. Ai, corre, 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 corre. Acho que estou... Pula, eu tá carpado o caralho da Quarto, vai. Eu só tô com a SKS com bala, tá? Só pra tu te deixar assinante. Tá com o quê? Eu tô com a SKS com bala, só e sem merda. E a ADP? Ué? Tu não tava com a ADP, cacete. Não, eu te troquei, peguei a SKS, pô. Você tem slots pra duas armas. Eu tô com a SKS com a SCARLE. Ah, com a SCARLE. Tem 762 aqui em cima. Não foi 762 não, cara. A gente achava um mutante então, a gente dava essa aqui. 150. Não, não é isso não. Ih, piranha. Eu tô quase zerado mesmo, não tem nada que você comer. Agora, agora que a gente fica na nossa cola. Doce fuzil, não tem nada, doce fuzil. Doce fuzil, velho. Fuzil dele. Fuzil dele. Fuzil dele. Vamos lá do cara. Hummm... Vou te dar um tiro. Pega aqui, ô desgraça. Obrigado, Etchim. Valeu. Caraca, vai até chover. Continua de graça. Eu tenho um energético aqui, cara. Se tu quiser depois... Eu tô preocupado, veja depois. O negócio que a gente vai passar aqui na ponta é tipo chink. Vou pegar aqui. Nossa, mãe. Perda. Vambora. Não pode. Fala a coisa nesse campo aberto aqui. Isso que é o foda. Aham. Corre com um terço na mão e vai rezando. Ó, tiro suprimido. Não, não tem a gente não. Tem um carro ali na frente, ó, Bruno. Uhum. Se não for bait. Isso que eu tô meio grelado, mas vamos ver. Vou tentar ir nele. Cuidado. Que é bait. Sem gasolina. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Não, você não tem gasolina aí, não. Tá ou não? Estamos na safe já. Filhos da mãe, derramam um bait, um bait. Lindo que seria ali. Tá, vamos pegar um fôlego aqui, pra onde a gente vai? Cara, só mais a gente subir aqui, ó. Tem umas casinhas aí na frente, eu marquei. Tem uns católicos. Vambora, vai. Ah, isso. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, opa, fuda o peão. Ah, o jogo tá forçando a amizade. Tem gente ali, tem gente ali naquela casa. Ah, fodeu. Você acha que ele já não viu? Pô. Mas ele não contava com a minha estuda. Ah, tem tudo. Ah, tem nas duas, cara. Ah, cheguei a acertar ele, cara. Deixa ele na merda, velho. Tava na outra também, né? Pô. Tinha duas. Do lado direito me matou, pô. Meu cliente, cliente que tinha duas, tinha atacado a molotov lá dentro. Eu dei uns três tecos nele, mais um ele ia cair. Com certeza. Tá aqui a molotov lá dentro, cara. Porra, que bastilo. Porra. Mamãe. Tô. Pá. Tô. 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 Que como os bonecos que nascem, eles ficam se olhando maluco, hein? Fica o que? Se olhando, meus malucos. Nossa, o mapa de novo, porra. Qual eu gosto desse mapa? Não gosto dele não? Ah, o maior de todos, sei lá. Eu não gosto nem esse mapa. Não, vamos aqui no litoral. Agora. Isso é uma piada pronta pra isso que foi agora. Quem foi? Litoral. Isso é uma piada pronta pra isso que foi agora. Aí é o coteão. Ah, faz isso. Eita, melhor. Depois aqui, eu não vejo de é. Vem cá, vamos caminçar. Vem cá, vamos caminçar. Vem aqui, vamos camin passar. Volta. Tchau. 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 Bem, tem duas lanchas. Tu viu um lanche aí? Aham. Porra? Ah, virando frente também. Um oito cinto é uma marca direita. Caraca, cai em cima do telhado. Cai como uma luva. Bom, por enquanto você vai sair. Tem mochila, cornet e capacete nível 2 aqui. Porra. Kit completo. Bom, mochila nível 2 eu já achei. Acabei de achar aqui, velho. Hum, o SS. Capacete nível 2 também. Ui, 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 ui. Só falta... Outro papel pra assistir nível 2. Outro papel pra assistir nível 2. Beleza. Forma o papel pra assistir nível 4. Hum, a minis de minis que tá topo. O que que você ia falar, meu jovem? O que que você ia falar, meu jovem? Não ia falar nada. Hum, meu jovem... Dica, meu jovem... Tchau. 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 aliás tem um presente melhor que pra você no chão tem um macaco 120 balas não achei as caras e vou ficar com as caras e camininho pra torre tá, pode ficar essa canela é pra ter jogado o negodão por fora empunhadeira vescal cara tô jogando punhadeira aqui no chão tu já foi nesse casar um granol aqui já? já, não, já catamos tudo aí traz essa empunhadeira vescal aí pra mim hum, que delícia, fatos quichos vescal ou com um polegar vescal por favor o orelhinho já tem dois caras aqui ó acho que tem só uma casa aqui ó acho que tem só uma casa aqui ó tem só uma, você queria tá perto? ah não, foi também tudo aberto aqui carinha, me dai o bagulho que tu valeu tu não tem nenhum silenciador aí pra mini 14 não né silenciador, ela é o que? arma curta eu tenho um silenciador arma curta e SMG cara, eu acho que ela é arma curta eu tenho muita certeza não manda aí, deixa eu ver não, essa silenciador arma curta não, foi pra pistola esse não precisa não, viu vambora vambora o outro tá usando? oi? o outro silenciador tá usando? não, só tenho esse só ah, tá precisando chegar em dois nossa, pera aí cara, tem que sair pra pra estrada aqui cara, tem um, tem um, tem um barco óh vai dar uma volta do cão vai dar uma volta do cão vai dar uma volta do cão deveim ser de barco não, no barco tem um barco deixa um no parque aилander vai cair voil anos Cara, eu vou pegar a lanche aí mesmo. Bora de lanche. Cara, eu vou pegar essa casinha aqui. Cara, eu vou lá pegar a lanche, eu vou pegar a lanche, vou ser o jeito. Ah, passou. Só entrar na porra da casa que passa. Bora de lanche, vai ser o jeito. Ué, cadê ela? Nada, mulher. Ela começa a ter ainda. Aquele lagzinho maroto aqui agora. Pode ir. Caraca... Caraca. Caraca... Caraca. 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 E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, que isso. Redzones de novo. Hehehe. Cara, eu torcer para achar um carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um susto. Cara, ele está muito fugido. Cara, nem na ponte tem cara. Caraca, do meu ladinho. Agora aqui. Caraca, do meu ladinho. Agora aqui. Caraca. Eu achei um carro, mano. Que isso. Que isso, mano. É. Isso é chocolate do jogo, mano. Caraca, escutei o barulho do... Sem que... Que é um só do... Takin' Go Fighters agora. Porra. Ele vai... Aiá. Aiá. Não sei se ele é alguma coisa que ele tem. Tão saudade de jogar ele. Cara, então não está vendo nenhum carro aí, não? Nadi, pô. Caralho. Carro, moto, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Cara, daqui a pouco eu vou me relar. Mas tem um vídeo pra andar, gente. Nossa, mano. Agora... Vai começar a se relar. Ah, também vai começar a estar aqui um pouquinho. Ficar pra mim? Já volta pro lobby, já. Tá. A gente vai achar um carro ainda, tô vendo só. Tem lá no 30. Então pegue ele, vai correndo. Aham. Vou conseguir chegar lá sim. Tome... Tome energético aí. Se eu tiver... Tem até. Achou? Conseguiu pegar? Tá longe pra caralho ainda. Tô me rilando. Só não chego lá, não. Ah, sabe isso aí. Eu acho que aqui não tá fazendo efeito não. Porra. A gente corre um pouco, um corre um pouco, aí para, se reada. Confio nos coração... Nos coração... Nos coração, no coração da carta. Não. 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 Vai chegar lá o carro tá sem gasolina. Porra. Porra. Eu ia chegar e ir para outra revisória. Entra... Safe na frente. Não dá não. Caralho. O negócio tá chegando aí no carro, né? Então foi bait, né? Isso vai ser pior. Eu não escuto porra nenhuma. Eu não escuto porra nenhuma. Aqui, prepara aí Eu tenho que passar por um leque escondido Caraca, está restrito Ah não, nem para, porque já está fechando de novo Oi, oi Finally Não é assim Olha aí Olha aí Ale O que quer fazer parceira? Aqui Algurei Isso Você argumenta que espera Eu vou shiny Vamos largar O carro não conseguiu de ela. Tô meio fujo com a tua atadura agora, Gui. Porra! É, não dá pra sair ficar. É, vai ficar na escada aí, sou muito fujida. Porra! Tem algum atazinho aqui no país. Ah, dessa ainda fecha. Pulei do carro querendo ser mais rápido e me fugi. Me fudei. Cara, tá difícil achar kit full, né? Kit full? Tem capacete de V2 aí já? Não, já tem. Tem outro carro aqui dentro da garagem. É, eu vi. Eu vi. Eu vi. Vamos naquele carro aí, né? Aquele carro eu acho melhor. O que tu acha? Eu vi. Cara, a partir daqui eu acho que melhor é a pé. Ah, ch... Uhum. Ah, nenhum kit, caralho. Aperta aqui. Fechou bem. Caralho, achei algum kit. Só tô com bandagem. Cai quatro botas. Pega aí no chão. Pega aí no chão. Aperta aqui? Obrigado. Air drop lá no trezentos. Bem longe. Ai, caralho. Entra, 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 entra. Tomou tiro. Entra na cara. Jura que eu tomei tiro? Eu acho que foi das tuas costas. Eu tenho certeza. Eu nem vi de onde veio, cara. Eu acho que foi das tuas costas. Tem um carrinho amarelo bem aqui na frente também, ó. Agora tá cheio de carro nessa porra, né? Haha! Tá, tá bom. Dá uma condicionária. Tá, tá bom. Dá uma condicionária. Isso aí mesmo. Bruno, tem duas... Tem umas três casas lá pra baixo. A gente, ó, num... Do 75. Bora pra lá. Pegar esse carrinho amarelo. Bora pra lá. Ou aquele carrinho que tá aqui dentro. Na outra casa. Pode ser. Tá bom. Aquela sombra não dá. Tá bom. Merda. Eu não vi a coisa. Não falo nada. Idiota mesmo. O que que acha? Bora rápido. Eu acho que não tinha medo. Entra na mesma casa. Vai. Uhuhu. Glorou. Eu achei que achei que tinha. Chega ali... Ih, tem gavia. Eu achei até 100% você. Vamos ver aqui. A estendei. Vou subir aí também. Fica aí em cima. Tu tem aqui os primeiros socorros aí, cara? Não, pra mandar. Ih, a gente tá fora da safe, hein. Quer uma? Quer uma? Tem uma aqui. Estamos fora da safe. Boa. Vou deixar a tua casa. Ó, a tua casa tá fora também, criaturo. Eu sei, velho. Vou lutear pra tentar achar recursos. Ah, safe tá fechando, tu quer lutear a cabeça. Ah, é, tá fechando, fechando mesmo. Ui, merda. Fechando, fechando mesmo. Você quer começar a fechar ainda? Não, já tá fechando já. Aí, entra, entra, entra. Aí, f***. Ah, caralho. Cheguei a acertar ele, cara. Porra, tá atrás dele. Ah, ele foi pra fora da safe, né? Que isso? Cara, já é a segunda vez que eu largo o dedo do churro da mãe e não mato, cara. Porra. Tamo junto, parceiro. Caraca, ele não quis nem saber. Ele te matou mesmo. Não, é. Quer ter certeza. Parabéns de falar, nossa, o lute tava ruim pra caralho. Tava. Porra, ele tava rolando, tava péssimo, cara. Porra. Cara, eu vou terminar aqui, eu vou tomar um banho. Ah. E eu vou dormir, velho. Agora eu vou conseguir. End of the Samurai 7. E... The Ends of Evangelion. E depois. Parece que era uma coleção. Caralho, não quero outro mapa, não, porra. Deixa do jeito que vem. Porra, a gente... Esperia que venha o mapa do deserto, porra. Até preferiria. Preferiria, porra. Quer sair do contrário pro mapa, a gente sai, cara. Que bom. Não, agora fica aqui. O King of Fighters. Esse é o próximo passo. O barré é definitivo. O jogo é o modo cocô ativado. Cara, tinha um jogo que tinha tudo para dar certo. Mas a história do jogo começou a pegar tanto, cara. Tu vai jogando... Sabe aquele jogo que tu começa... Animadão, mas... Não tem... Desse tipo de jogo. Caiu a gente aqui. Tá, eu vou aí te buscar... ...de morte então. Tá no casarão. Pega, 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 pega tudo. Pega tudo, tô. Tá no casarão? Ele tá no casarão. Não, eu tô aqui. Não tá, não. Relaxa. Cheguei para... Só deixa uma... Colete nível 2 aqui e uma Vector. Beleza. Peguei a Vector. Valeu. Cara, tem a moto ali embaixo. Cara, tem a moto ali embaixo. Casarão é coincidente aqui que tá falando? Ou o de trás? Não, o de trás, lá em cima. Cara... Cara, geralmente o Cadarão não vem com muita arma boa. Tava sozinho ou tinha dois? Eu só vi um caindo. Não sei se eu vou colocar uma... Na frente. Ui, mas cara é... Maca aqui, Bruno. Maca aqui embaixo. Faz o quê? Macau, Macau. Pega o pesão de mochila, velho. Ah, tem uma mochila, que merda. Caraca, tem... Tem uma K e uma Belly aqui embaixo, Bruno. Ah, tem kit aqui. Tem 762. Aqui, ó. Caraca, velho. Aqui, ó. A vantagem é minha. Tomo gordo. Tomo gordo, ninguém consegue descer. Ih, 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 ih. Cadê a Belly? Tá lá dentro, tipo no banheirinho. Ah, tá. Tá, você vem pra cá. Eu já passei pra cá. Depois... Carregador saque rápido pra cá. Carregador... O polegar vai embora. Cadê o casarão? Tá em que direção? Vamos... Vamos... Tá, achei a direção do cara do cavarão. Ele te viu do caindo aqui? Cara, eu acho que viu qualquer... Bem atrás dele. ele correu de medo ele tá intocado no casarão esperando a gente ir pra lá eu aqui racionando faço cara eu to meio que brincando no casarão não to achando ninguém não e tem uma moto aqui que eu peguei lá se a gente quiser ir de moto e meter o pé a gente mexe é vamos meter o pé então daqui a pouco vai fechar mesmo tá então pera ai entro é frio não sei ficar parado eu entro meu carro fica parado de novo ué? meu carro fica parado de novo ué? meu carro fica parado de novo ué? meu carro fica parado de novo não dá mais neve dá mais neve tá mais neve dá mais neve tá mais neve que nem querer as vezes de moto tá pra gente aqui primeiro sei lá carro tá fechado aparentemente né O cara eu gosto muito dessa mira laser Eita, quem achar uma sniper ganha mira Achou qual? Foi de x Boa Ah e tem um M4 aqui que eu consigo comer Beleza então eu vou ir pegar a munição Tem um M16 aqui também que eu consigo comer Porra Me dá uma 9mm Olha tem outra belga aqui Bruno O jogo não me dá 9mm Tá já to bom no 762 já Tem 5 segundos mesmo pra cacete aqui em cima hein Com o M4 também Caraca Opa Mochila nível 2, mira 2x 5x6 Eu tenho falta capacete pra mim também Capacete Capacete só achei não Capacete só achei muito agora Ah não Ah não 9mm Enfim Pô tô tentando achar 9mm cara Tá difícil de achar Ah Ganhei 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 a 8x Achou o que? Uma car Acabou Acabou Antes que tu achasse a carro filho Que eu não achei Tava no banheiro Porra Carregado é um Carregado é um mesmo Era pra ser tua mesmo É Faga alguém A 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 . 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 O que é a casa de madeira preta ali sempre tem uns bagulhinhos bons, tu já reparou? Ah sim 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 Que fica assim expandido no meio ainda nada Caraca eu passei por uma Vector aqui Demorou a renderizar pra mim pra caralho Será que eu passei e não renderizou Acho que o jogo eu ainda pensava que eu tava no carro ainda Tem a mochila nível 2 aqui Bruno, acho que eu tô Já tenho já Beleza Olha a capa 2 aqui Opa, vou ir pra pegar Lira de mão Não dá pra pular já Lira de mão Qual casa, baixinha ou outra? Aqui é onde eu tô, na cozinha Tá picotando, não tô entendendo nada Não tô Bruno Agora fudeu a porra toda Ih, voltou Cara, tu tá sem mira nenhuma? Tô com uma holográfica Toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Ah, tu não tocou 8x na K ou caralho Tocou 8x na K Na barrel não tava, tava a holográfica Ah porra, sei que ele tava sem mira nenhuma Não pode ficar perto, não pode ter exige aqui na Escarelli, o Escarelli, acho que eu botei minha moto Tem um carrinho aqui na frente Opa Ah não, é sucata A moto tá aqui Vamos 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 o que é que parecia Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 eu tô vendo eu tô vendo a direção agora não tô vendo eles tá rolando a casa do caralho pode estar para trás desses negativos aqui tem um carro lá embaixo tá rolando a casa tem uma casinha que tá na ponta aí onde eu marquei ó pode ir para lá eu também tomara que seja da esquerda esse daqui mesmo até por aqui e aí e agora ó aqui a gente tá dentro da janela pelo menos o centro com a janela já tá sem vidro beleza vai ter muita retardatória vindo por aqui ó não tem problema na hora de tirar ah tem um galpão acima tô vendo o maluco o galpão da teco 65 assim que eu mirei ele saiu bonita foi pro negativo o galpão 65 o galpão da teco ae ae o galpão o galpão Se ele parar eu tento acertar, o negócio é que tá correndo, tá correndo para a direita. É muito engraçado o menino comigo. Ah, não acertei. Não. Para, 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 para. É, ele tá procurando. Tá procurando? Tá. Estão nos 70. E aí, será que é safe vai? A gente já fica atendendo a safe? Ai, Nick! Porra, na hora que eu ia... Na hora que eu ia atirar, velho. Eu acho que acertei. Acho que eu vi uma coisinha vermelha saindo. Tenta mirar um pouco mais para cima para pegar na cabeça. É o que eu tô fazendo. Fechou de novo. Agora fodeu, hein. Vai ter que ir lá para o lado dele. Eita. Foda que ele atira. Ele não mantém a mira, não. Ele, ele, ele volta para... Ah, ele volta. Porra. Pera aí, porra. Tem gente aqui, tem gente aqui. Acho que tem gente correndo aqui. Cara, ferrou. Minuto e vinte. O que é que a gente faz? O maluco não tem medo de ir de carro, não. Tudo maluco. Não cai. É. Vou lá. Vai. Põe cachorra. A gente ficou bem no mundo. Não, põe cachorra para correr. É. Tenta aí por baixo. Vai pegar uma pedra, viu? Dez. Foda. Foda. Foda a cidade atrás. Dá uma jeito a... Ó, tem gente lá em cima dos 60. Caralho, não tem pedra aqui. Fodeu. É filhão, é, segue correndo e se jogar no chão. Cara, tem aquela lava vermelha ali no NR, é o jeito. Deve ter gente ali, vambora. Dá umas piadas. Joguei no chão. Também. Já puxei o tenso, já estou rezando aqui. Por aqui. Essa boneca dando por lá é muito engraçada. Cara, tem muito cheio de sucumido aqui. Que susto não é esse. Olha isso, moleque. E aí, vai pra aquela pedra. Tem uma pedra. Aí, aí acertaram. Caralho, onde está o filho da puta? Caralho, me derrubou. Ele está com o SKS. Cara, eu estava aí atrás. Ele não me acertou aí. Porra. Eu estava te revivendo, cara. Tu virou para o lado na hora errada. Caralho. Caralho. Só um também. Porra. Olha, muito ruim com a Bélgica. Caralho. Caralho. A CIDADE NO BRASIL